Senhoras e senhores, galera da primeira série, ó, cheguei, cheguei chegando pra bagunçar de vez essa aula para lá, com mais, com mais, com mais o quê, o quê, o quê, o quê? Com mais um show de química, senhoras e senhores, sejam muito, muito, muito bem-vindos pra mais esse espetáculo que a gente vai fazer juntinhos, eu aqui nos estúdios da Aula Paraná, você aí da sua casa, bem confortável e principalmente em segurança, certo galera? Antes de começar as nossas aulas, ó, recadinhos do coração, vocês sabem o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim, câmera 2, produção por gentileza, atenção você, aluno que está assistindo as aulas pela televisão, agende um dia o horário com a sua escola pra fazer a entrega das suas atividades. Você que está acompanhando pelo Google Classroom, não esqueçam de sempre validar a presença lá no ambiente virtual de vocês, até me emocionei aqui, beleza galera? Show de bola? Volta pra câmera 1 aqui, perdão. Nós vamos trabalhar hoje uma retomada das ligações cobalentes. Nós vamos fazer hoje, galera, exercícios, é! Antes de fazermos exercícios, eu vou relembrar e fazer algumas ligações, galera, aqui com vocês no quadro, tá certo? Lembram que é uma ligação cobalente? Oh, eu lembro sim, professor, é aquela lá que eles vão no Facebook e não sei o quê. Cara, é isso mesmo, velho! É aquela ligação onde ocorre o compartilhamento de elétrons, certo? Então essa é a principal característica das ligações cobalentes, a questão do compartilhamento de elétrons. Essas ligações, ela acontece entre elementos que não são metálicos, certo? A galera que tá lá pra direita da tabela periódica, além, claro, do hidrogênio que tá lá do lado esquerdo no primeiro grupo da tabela periódica, certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha, então. Os pares de elétrons compartilhados servem, então, para os dois átomos. Então é aquela coisa, né? Eu tenho um átomo aqui, ele tem o seu eletronzinho aqui. Eu tenho um átomo aqui, ele tem o seu eletronzinho aqui, eles vão compartilhar os seus elétrons e esses elétrons passam a ser simultaneamente dos dois átomos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Diga show daí! Eu digo show daqui, galera! Um, dois, três, todo mundo e show! Eu espero você aí de casa que esteja falando show comigo. Eu vou jogar uma praga se você não estiver falando, hein, ó. Tô de olho, viu, galera? Vamos fazer alguns exemplos, tá? Pra gente fazer esses exemplos, eu vou agora ali pro quadro, porque eu acho talvez que agora, nesse tempo, seja mais fácil pra nós praticarmos o quadro, já que na nossa primeira aula nós trabalhamos os slides. Beleza? Bora comigo, então? Vamos fazer primeiro a ligação do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, galera, possui essa fórmula molecular aqui, certo? O hidrogênio, ele é do grupo 1, portanto, ele tem um elétron na sua camada de valência, certo? Como a molécula é formada por dois átomos, eu represento, então, esses dois átomos de hidrogênio. E faço, então, o compartilhamento desses elétrons, certo? Lembra? H2 é a fórmula molecular. Essa fórmula, mostrando os elétrons e fazendo o compartilhamento, eu chamo de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, certo? E também existe, né, galera, a fórmula estrutural, aonde esse par de elétrons que está sendo compartilhado, eu represento com um traço. Show de bola? Tranquilo? Vamos fazer o próximo? Vamos, professor! Vamos fazer o gás carbônico. Você sabe a fórmula do gás carbônico? A fórmula molecular do gás carbônico? Oh, acho que eu sei, professor. Me diga qual que é. Exatamente! A fórmula molecular do gás carbônico é CO2. Um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. O carbono, galera, ele pertence ao grupo 14, ou família 4A. Logo, esse carboninho, ele possui 4 elétrons em sua última camada eletrônica. Um elétron, dois elétrons, três elétrons e quatro elétrons. O oxigênio, pessoal, ele pertence ao grupo 16, ou família 6A. Portanto, ele possui 6 elétrons em sua camada de valência. Certinho? Como são dois, eu vou desenhar aqui um em cada lado. Tá bom? Por que isso, professor? Porque aquele elemento, aquele átomo, que precisa fazer mais ligações, ele vai sempre ser o átomo central. O cara que vai estar no centro comandando essas ligações. Como o carbono tem só 4 elétrons, ele precisa fazer mais 4 ligações. Já o oxigênio precisa de apenas 2. Por isso eu utilizo 2 átomos de oxigênio. Porque cada um, galera, vai fazer 2 ligações com o carbono. E vai ficar assim a nossa fórmula eletrônica. Certo? Então, essa, galera, é a fórmula eletrônica do gás carbônico. Beleza? C fazendo uma dupla ligação com cada oxigênio. A fórmula estrutural, ela fica desse jeito aqui. Lembrando que quando tem dois tracinhos, significa, então, uma ligação dupla. Beleza, galera? Agora, galera, ufa, já foram duas, né? Bora fazer a terceira e a quarta? Vamos lá? Produção, coloca na tela para os aluninhos não verem eu aqui. Apagando o quadro. Tchuk, 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 tchuk. Isso. Volta para mim que eles vão ver o quadro apagado. Tcharam! É, galera. O negócio aqui é fera demais. Vamos lá, então, desenhar a molécula do metano. A fórmula molecular do metano, meus amores, é essa aqui, ó. C, H4. Um átomo de carbono, quatro átomos de hidrogênio. O carbono é o cara que precisa fazer mais ligações? Ele tem quatro elétrons na sua última camada eletrônica, certo? Ele precisa fazer mais quatro ligações. O hidrogênio possui apenas um elétron na última camada. Ele é aquela exceção, né? Ele se estabiliza com dois elétrons. Vamos desenhar os elétrons do hidrogênio e fazer, então, as nossas ligaçõezinhas. Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, como o carbono precisa fazer quatro, eu utilizo quatro átomos de hidrogênio. Essa é a fórmula eletrônica. E essa aqui, queridos, é a fórmula estrutural. Beleza? Tranquilo? E para finalizar, galerinha, vamos fazer aqui comigo a molécula da água. Acho que eu vou colocar aqui em cima para vocês enxergarem melhor, tá? Olha lá, então. A molécula da água possui a sua fórmula molecular H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Vamos desenhar, então. Oxigênio pertence à família 6A. Portanto, ele possui um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons na última camada. O hidrogênio, vocês sabem, ele possui apenas um elétron na última camada eletrônica. Certo? E vamos, então, fazer esse compartilhamento. Como o oxigênio tem seis, precisa de mais dois para completar oito. O hidrogênio faz um, então eu utilizo dois átomos de hidrogênio. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. E, caiu até meu giz, ai que emoção. A fórmula estrutural fica mais ou menos assim, por conta da sua geometria molecular, que nós vamos trabalhar nas aulas seguintes. Se eu quiser fazer em bolinha, só para não perder o costume, né, galera? Essa daqui é o meu composto que vocês chamam, né? E que eu vivo falando dele, né? É o nosso Mickey. Dois átomos de hidrogênio que está representado aqui pela bolinha verde, um átomo de oxigênio representado pela bolinha branca. Certo, pessoal! Uhuhu! É, eu sou o maker! É, mentira, né? Nossa Senhora! Professor do céu, você não... Continua sendo professor que talvez seja melhor que comediante e não vai dar certo. Imitador pior ainda, né, galera? Uh! Fazemos, então, né? Fizemos, então, as fórmulas, as ligações covalentes desses quatro, dessas quatro substâncias que estavam citadas aí. Conseguiu relembrar? Show de bola? Beleza! Lembra das propriedades, galera, que nós trabalhamos? As propriedades estão mais fresquinhas, né? Foram trabalhadas na aula passada. Olha lá, então. Eu trabalhei o ponto de fusão e ebulição. Eles são menores que os compostos iônicos. Eles não conduzem corrente elétrica na sua forma pura. Semelhante dissolve semelhante. Semelhante polar com polar, apolar com polar, certo? A água dissolve o álcool, querosene dissolve na gasolina, mas a água não consegue se dissolver na gasolina, porque são compostos, um é polar e o outro é apolar. Baixa tenacidade, normalmente eles são, geralmente são quebradiços e possuem elevada dureza. Bom relembrar, né? Bom poder retomar alguns conceitos e essa ideia, trabalhar devagarzinho, conteúdo por conteúdo e fazer exercícios para praticar também, que é super, super, super importante para vocês. Falando em hora de praticar, galera, chegou a hora. É a hora de balançar o esqueleto, de remexer o quadril, porque nós vamos, nós vamos, nós vamos, sim, praticar, galera. E o primeiro exercício está aí na tela para vocês. Produção, pode colocar. O selênio e o enxofre pertencem à família 6A, ou grupo 16, da tabela periódica. Sendo assim, o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados respectivamente pelas fórmulas. Então, você vai fazer a ligação do selênio com o hidrogênio e do enxofre também com o hidrogênio. Só lembrando, o símbolo do selênio é SE, S maiúsculo e minúsculo, o símbolo do enxofre é S, de sulfo. Show de bola? Galera, faz aí! Eu estou esperando aqui. Produção, música para eles! Eu estou esperando aqui. 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 Corta, corta, corta a música, corta a música porque acabou o tempo dessa galera, pessoal. Bora então corrigir esse exercício com vocês? Vamos lá então, galera. Você tem que fazer a ligação entre o selênio e o hidrogênio e entre o enxofre e o hidrogênio também. O selênio e o enxofre. O hidrogênio e o enxofre pertencem a família 6A, ou seja, ambos possuem 6 elétrons em sua última camada eletrônica, certo? Então eles precisam fazer cada um mais duas ligações, beleza? O hidrogênio, ele tem apenas um elétron na sua última camada eletrônica e ele se estabiliza com dois, certo? Então ele precisa fazer mais uma ligação. Olha lá. Selênio precisa fazer duas ligações. Hidrogênio, uma. Então eu uso um átomo de selênio e dois átomos de hidrogênio. E a mesma coisa, pessoal, vai acontecer para o enxofre. Mas por que vai acontecer a mesma coisa, professor? Porque ambos são do mesmo grupo da tabela periódica. Portanto, ambos possuem 6 elétrons e precisam de mais 2 para completar e validar a regra do octeto. Portanto, galera, a resposta correta é a letra D. H2SE e H2S. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de selênio e depois um átomo de enxofre. Show de bola, galera! Acertaram? Nossa, sério? Maravilha, show de bola! Continue assim. Atenção, pessoal! Considere o elemento cloro formando os compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Para fazer essas ligações, consulte a tabela periódica para ver em qual família eles estão para saber quantos elétrons na última camada eles possuem. Beleza? Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Ah, galera! Também importante, né? Lembra? Compostos covalentes acontecem entre elementos não metálicos e compostos iônicos entre metal e não metal. Como ele quer ligação covalente, é só ver quem não é metal. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Acabou a música, também acabou o tempo de vocês. Bora lá então corrigir, galera? Olha lá. Eu quero saber com quais desses elementos, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio, o cloro faz ligações covalentes. O cloro forma compostos covalentes, certo? Liga lentes aí, ia ser legal, né? Essa, meu Deus do céu. Lembrando, para fazer ligação covalente, é um não metal com outro não metal. Então, é só verificar qual ou quais desses quatro elementos são não metais, galera. Beleza? Lembra lá? O hidrogênio é um metal ou é um não metal? Não metal, professor. Muito bem, exatamente, é um não metal. Carbono é um metal ou um não metal? Não metal, professor. Exatamente também. Hidrogênio e carbono são não metais. E o sódio, galera? Opa, o sódio é um metal, certo? Está lá no grupo 1 da tabela periódica. Então, não faz ligação covalente com cloro, faz ligação iônica. E o cálcio também. O cálcio pertence ao segundo grupo da tabela periódica, família 2A, faz ligação iônica com cloro. Portanto, os únicos dois elementos na qual o cloro forma compostos covalentes é o hidrogênio e o carbono. Que legal, pessoal. Acertaram aí? Iuhu! Show de bola, né? Que nem o Mário. Iupi! Rapaz do céu, pega esse salto bem louco, né? Próxima pergunta, galera. Dióxido de carbono. Nós fizemos essa juntos, hein? É um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula o número de ligações covalentes igual a... Quantas ligações covalentes o CO2 faz, galera? Ó, faz aí. Eu tô esperando aqui. Maestro Jonathan, som na caixa! Eu tô esperando aqui. 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 Tempo esgotado, galera. E aí, conseguiu? mole, 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 mole. Molecula de CO2. Só esqueci um detalhe, né? Esse 2 ali em cima, ele tá embaixo, na verdade, né? Eu acabei esquecendo de colocar ele ali embaixo do oxigênio, tá bom? Mas a ligação, a forma estrutural desse composto é aqui, ó. Carbono dupla com o oxigênio da direita, dupla com o oxigênio da esquerda. Se a gente for somar, cada traço é uma ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons, certo? Então, no total, nós temos na molécula de CO2, quatro ligações covalentes. Beleza? Beleza? Ah, essa foi legal, né? Essa foi tranquila? Maravilha, então. Tô colocando mais uma pra vocês. As unidades constituintes dos sólidos, óxido de magnésio, MgO, iodo, I2 e a platina são respectivamente letra A, B, C, D ou letra E. Galera, faz aí. Tô aqui esperando. Música! 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 exercício na tela. Faz aí. Eu estou aqui esperando. Eu estou aqui. 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 Eu estou aqui.